Estamos aí na série casos, esse caso se deu há 10 anos atrás, em 2012, sagrado caso da sagrada igreja, inclusive quando o imaculado santo homem de Deus estava vivo, por incrível que pareça, é exatamente quando ele estava vivo e isso aconteceu. É, 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 complication, né? Pois bem, caso menina Brenda Gabriela, a menina que foi com a sua mãe, provavelmente deve ter 4, 5, 6 anos de idade em 2012, foi para a festividade do sagrado evento da Santa Igreja, a festividade da Santa Igreja, o sagrado evento de 50 anos que a Santa Imaculada estava comemorando. Em junho, dia 10 de junho de 2012, nós estamos, hoje é dia 17 de julho de 2022, já passou mais de 10 anos. E por que que tu vai falar disso? Eu vou falar para mostrar para vocês o quanto o santo homem de Deus era santo, o quanto ele era caridoso, o quanto a família é caridosa, o quanto que a família é de Jeová. É, vamos à notícia, tem a notícia, programa do Gugu, olha, o sagrado profano, o profano Gugu, que tinha por trás do pano namorados, que era homo, o bi, o sagrado profano, o sagrado profano Gugu. O Gugu é que viu essa história com carinho, o sagrado homem de Zeus, não fez nada. Mas vamos lá, programa do Gugu mostra a história da menina Brenda e presenteia a família com uma casa. Deus é poderoso, afirma mãe da garota, assista na íntegra. Essa matéria saiu na Record, porque o Gugu na época era da Record. Após a menina Brenda, que desapareceu durante o evento, comemorativa aos 50 anos da Igreja Pentecostal Deus e Amor, ter sido encontrada e seu sequestrador ter sido preso em Maringá, no Paraná, a família da garota esteve no programa do Gugu, da TV Record. O apresentador Augusto Liberato recapitulou a história do sequestro de Brenda e também apresentou a matéria com o sequestrador da garota, chamado Jorge Antunes Cardoso, que afirmou ter raptado a menina no momento de bobeira e pediu perdão à mãe da garota. O programa mostrou ainda a situação do local em que Geisa Maria da Silva, mãe de Brenda, Gabriela, vivia com os filhos. Um local invadido no bairro da Moca, em São Paulo, com pouca infraestrutura e condições de moradia, juntamente com outras 40 famílias. O Gugu mostrou ainda um vídeo com a história do rapaz que identificou o sequestrador, o Alex Ramos de Carvalho. Não conheceu o pai e perdeu a mãe quando tinha 12 anos de idade. O jovem relatou que viveu com a ajuda de vizinhos e através do seu esforço. Conseguiu se manter e afirmou também que sonha em ser bombeiro na época para ajudar outras pessoas. Sobre a atitude de Alex, Gugu afirmou que o rapaz foi iluminado, enquanto que Geisa agradeceu a Deus pela atitude dele. Deus o colocou, fez o milagre, Deus é poderoso, fez o milagre. O programa preparou uma surpresa para Geisa e sua família, oferecendo o retorno à sua terra natal, que é uma cidade no Maranhão, sim, é a cidade no Maranhão, chamada Imperatriz. E uma casa nova, mobiliada para que ela viva com seus filhos, próximo à avó das crianças. Dona Luísa, o Gugu Liberato, foi quem ajudou a menina Brenda, dando uma casa para a mãe, para ela, no Maranhão. Agora, detalhe, tem um trecho de uma outra reportagem, que diz que a mãe de Brenda foi no evento da IPDA para pedir oração. E nesse momento de bobeira, que ela foi pedir a oração, ou na bobeira que ela deu na hora de pedir a oração, ela perdeu a criança que foi encontrada dias depois. Ocorre que, interessante, eles pegam a oração, vamos orar, vamos orar, vamos orar aqui. Vendo a pessoa mal trapilha, vendo a pessoa com uma criança mal podendo cuidar daquela criança, vamos orar, vamos orar. Está morrendo de fome, vamos orar. Vão deixar ele morrer de fome, não vão dar nem um prato de comida, vão orar. Vai cair manal do céu, vai cair manal do céu. Vai cair cordoniza do céu. A safadeza que esses líderes religiosos fazem não é brinquedo, não. Na época, em 2012, eu estava frequentando faculdade, aprendendo um pouquinho do direito, e a minha saudosa vovó estava viva. A minha vovó Teodora viu todas as matérias que saíram no Brasil Urgente do Datena, e eu colocando lá para ela ver. E ela, membro da Santa Igreja, que ela já viu hipocrisia, fazia pecados terríveis, e queria proibir as pessoas de ver notícia, de ver o Datena, de ver um programa radial, ou ver um programa na TV, de informativo, para quê? Para o povo continuar alienado. Então, a minha avó começou a pensar diferente, e eu ligava lá para ela, ela via somente o programa do Datena, porque era programa informativo. Dois casos que ela comentou muito, foi esse um deles, e o caso do goleiro Bruno, que ela viu também, todo no programa do Brasil Urgente do Datena. E eu me recordo como fosse hoje, quando eles fizeram a reportagem, a Bante, que foram na Santa Imaculada Igreja, filmaram, nenhum membro da diretoria teve a coragem de dar a cara a tapa, de ir lá e falar. O Santão, que é pecado, é mais da pesta, não foi lá da entrevista. Quem que foi? Os advogados. Os advogados, não, nós estamos fazendo tudo aqui, que pode ser feito, para recuperar a moça, para saber o paradeiro, melhor dizendo, da menina, e tal, tal, tal. Até que o Datena se exaltou e disse, mas essa igreja, ela tem até advogado, tem até advogado, como é que pode uma igreja ter advogado? O Datena disse isso, tem a matéria, se eu encontrar, eu coloco aqui. E o Datena disse, mas ué, cadê as câmeras de segurança dessa igreja? Uma igreja que tem advogado, não tem um circuito de câmeras de segurança, não tem seguranças para ver o que acontece, deixa de acontecer, mas que igreja é essa? Mais ou menos assim que falou. Aí os santões, não, perseguições, perseguições. O santão, na época, disse assim, que lindo, grita, Deus é bom para mim. E disse assim, é, dá vendo, Deus usa até quem ele não quer para divulgar a obra, porque a nossa igreja, o evento de 50 anos foi parar nas TVs por conta do caos, mas o diabo foi envergonhado, porque encontraram a menina, tá, não, o diabo não foi envergonhado, os santos que foram desmascarados, a gente pode analisar, por quê? O Gugu pega o caso, dá uma casa para a criança, vê a situação e ajuda. Por que que o santo homem de Deus não fez o mesmo? Eles não tinham uma fundação para colocar a criança lá para abrigar ela lá? Por que que não deram um dinheiro ou uma casa, não tem condição de fazer uma casa para a mãe? Aliás, nos entornos da grande sede dos avarentos, está cheio de mendigos ali, cagando, mijando, como eu vi, ficando nu, transando, é, nos arredores da Sagrada Igreja, do pátio da Sagrada Igreja. O santo neto, vou falar com o prefeito de São Paulo, para ver a situação, para ver um, eu posso dizer assim, uma solução para acreditar. Mas não faz nada, porque ele poderia tomar por iniciativa própria algumas ações. Ninguém pode obrigar o mendigo por conta de lei a sair das ruas, mas se pode ter algumas políticas a fim de ajudá-los. Por exemplo, Júlio Lancelotti, uma igreja pequeninha lá da Católica, em São Paulo mesmo, faz mais trabalho filantrópico de ajuda e, creio até, de recuperação de mendigos do que os sagrados, os mais santos. Então, meus caras, você vê que o Gugu, o profano do Gugu que ajudou, quando na realidade era para a igreja ajudar, porque a mãe da Brenda era fiel da igreja, morava ali perto e visitava a igreja com frequência e pedia oração para ver como eles ajudam as pessoas. Aliás, se a Brenda nos assistia aí, porque hoje ela tem 14, 15, 16 anos, como é que está a sua situação? Está a questão em Maranhão ainda? Em Maranhão? E tem que agradecer primeiramente a Deus e segundo ao Gugu. Isso é uma vergonha. Configurando aquilo que Jesus disse, os filhos das trevas são mais prudentes que o da luz. Aquilo que você critica, ah, não dá, adulto, não sei o quê, não sei o quê, faz mais filantropia, ajuda mais o próximo daquele santão do jaleco branco. Olha, ela tinha 4 anos, então hoje ela tem 14 anos. Olha, para quem não lembra, a mãe dela é essa aqui, ó. Ó. Essa era a Geisa. E a filha ali no cantinho, ó. Ela já é uma moça, praticamente. Uma adolescente. E faz nada que nós vamos dizer, é a culpa da mãe, que é a mãe da mãe não cuidar da criança. A igreja não pode se responsabilizar. Com a situação crítica do caso, ela poderia, já que ela prega o amor, ajudar o próximo. Não diz que se não der o dízio vai para o inferno, é amaldiçoado? O dízio é para ajudar o pobre, necessitado. A mãe dela estava pobre, da Brenda. A menina estava pobre também. Está vendo a seriedade do caso? Enquanto isso, o santão com milhões e milhões na sua conta ou de patrimônio. Três anos depois, é revelado o patrimônio farto, do sagrado homem. Já vem da vontade de dizer do Deus Mamon. Aí o pessoal, ai, estamos orando para ela aparecer, estamos orando para ela aparecer. É. Aí orando mesmo, aí orando, aí orando que aparece. Se não fosse a polícia, buscar que não fosse a coragem do moço lá. Inclusive, Geisa tinha cinco filhos, a mãe da Brenda. Situação bem precária. É o que acontece ali naquela igreja. Os pobres, tudo para aquela igreja. Ou ia no passado, atrás de milagre. Aí o santão morreu, o milagre para eles é uma cura. Não tem condições de ir para um médico melhor. É isso, é aquilo. Enquanto que a igreja, tendo a opulência que tem, é a riqueza que tem, podendo ajudar, fazer um filtro, fazer uma triagem, haver a necessidade, fazer casas populares, como teve um pastor que fez, de uma igreja com o dinheiro do povo, com os dízimos, para abrigar pessoas, porque isso é bíblico, é do evangelho. O Velho Testamento, que vocês seguem, que fala do dízio, diz que o dízio era para quatro pessoas, estão somente o pobre, necessitado, o estrangeiro, o levita, e para aqueles que cuidavam do templo. Não é para você que já está rico a beça. Não é para você que se diz levita e tem um patrimônio maior do que um presidente da república. não. Até porque a Bíblia fala que os levitas não tinham herança. Os levitas não ganhavam nada. Por isso que eles eram os merecedores do dízio. E o dízio não era comida e bebida. Não era dinheiro também. Aqui nessa matéria, diz que Jesus e seus cinco filhos moravam em uma área invadida nas proximidades do templo da Igreja Deus do Amor. Uma casa muito humilde que fez com que o programa do Gugu fizesse essa surpresa. Está aqui, na matéria, para dizer que é mentira minha. Vou ler desde o começo. Uma reportagem especial foi produzida mostrando a conversa com Alex, o jovem que encontrou Brenda. E também com Jorge Antunes Cardoso, suspeito de ter sequestrado a menina durante uma pequena distração de Geisa que pedia ajuda para escrever um pedido de oração. Até porque parece que ela não sabe escrever. pedir ajuda para escrever um pedido de oração. Aqui. Aqui, fãs. Vem aí, né? Só quer saber dos dízimos gordos ou gordos. Dos dízimos gordos. Dos ricão, hein? Os pobres são esculachados. Dom Amin não sabe escrever? Deixa lá. Pedir de oração. Pedir de oração para quê? Quando na realidade essa mãe deveria era pedir ajuda social, comida, não sei se ganhava alguma coisa da prefeitura. Será que a igreja deu cesta básica para ela? E mesmo que desse, poderia dar para aquelas 40 famílias que tinha ela e mais outros num departamento lá num lugar, num local, lugar, invadido. Faz casa popular para 40 pessoas e ajuda. aí mostra o que nós estamos fazendo com o teu dízimo, irmãos. Eu quero ver vocês terem essa iniciativa. Eu desafio vocês, Mirandas. Agora é sério. Desafio vocês, Mirandas, se vocês realmente estão convertidos a Cristo, a Deus, que vocês façam casas populares para os pobres com o dinheiro que vocês arrecadam de dízimo, oferta e voto. É falar o que vocês arrecadam da fundação, né? Eu desafio vocês fazerem. Porque já tem pastor fazendo. Não é nenhuma novidade que vocês vão fazer se fizerem. Então, para ver como vocês estão distantes do evangelho, se Jesus chegasse diante de vocês, era chicote em cima de chicote. Já, já, eu vou contar mais detalhes aí. Tem muita coisa ainda. Vamos ver, só vou colocar essa matéria aqui, do pastor que construiu com o dízimo casas populares. Aí o Farnac vai dizer, não pode fazer. Não pode fazer porque o dízimo essa gata fica lá no templo. Tem que ficar lá na casa do tesouro. Não entende Bíblia porcaria nenhuma. Não sabe nem o que significa Malaquias. Isso aqui é ludibriado. Está aqui, pastor utilizadíssimo para a construção de casas populares. Fábio Mendonça, pastor da Assembleia. Assembleia de Deus, Ministério Lagoinha, em Araruama, região dos lagos, Rio de Janeiro. Aqui, esse aqui, pode ter falha porque qualquer um tem falha. Mas é um verdadeiro homem de Deus. A atitude dele é de um homem de Deus. Está vendo? Estão lendo ali a matéria? É. Se quiser mais, tem no YouTube. Tem até entrevista com ele aqui. Enfrentou uma escolha complicada. Assumir ou não a guarda dos irmãos mais nobres. Não foi uma coisa que eu pensassem. Ah, eu vou pensar se eu vou ficar curioso não. Foi aquela coisa que eu decidi naquele momento. Eu tive que decidir ali. E aí, eles moram comigo. Todos eles moram comigo. Aqui é o Alex que estão falando. Alex, nunca vou escolher ficar com os irmãos. Aqui eles estão falando do Alex, o protagonista. Na verdade, é a menina, mas foi o Salvador, o mocinho, né? Tudo bem. Acho que desapareceu do Yutoba aí. Poucos têm coragem de falar sobre esse caso. Lembrando que talvez a Atena já falou isso porque a Santa Igreja na época estava processando o jornalista Sandro Araújo. não é o santo do Gama, é o outro santo. Sando alguma coisa e eles perderam. A Atena já falou talvez com repulsa. Talvez, né? Não se sabe. É, saiu daqui. Mas temos a matéria, já lemos aí, um caso para a gente lembrar e para a gente meditar que Gugu foi o grande caridoso. Já o santo não saiu como caridoso. Eu acho que o santo tinha repulsa pelos pobres. Depois que saiu da pobreza tinha repulsa. O pessoal andava no meio dos ricões dando foto aí com o Javi Alencar e outros santinhos a mais, né? Então tá aí, meus caros, mais um caso maravilhoso para vocês para vocês no quadro casos. Será que falta alguma coisa a dizer? Acho que não. Graças a Deus que Deus usou o Gugu para ajudar essa família. Que vergonha, hein? Família e pé de ar. Que poderia ser vocês que poderiam ajudar ou deveria ser biblicamente vocês como igreja que deveriam fazer esse trabalho. Porque mais rico que o Gugu vocês eram ou são? Vocês não são mais pobres que o Gugu ainda que o Gugu tenha milhões e milhões aí. Deixou um fato patrimônio para os três filhos. Mas eles são mais ricos que o Gugu com toda certeza. Abraço e até mais.